Fala, Patrulha da Marvel! Como que vai aqui, fala? É o Tavinho Gamer e hoje, como podem ver, assim... E galera, eu vou trazer mais um vídeo pra vocês O jogo bem legal de Stickman escapando na escola Então, eu virei o aluno e lá veio o professor muito chato Então, eu vou escapar dessa escola Vamos ver o que vai acontecer Beleza, o professor saiu Eu vou abrir essa caixa, o que tem dentro? Já olha, tem todos os itens novos Parece o Harry Stickman escapando na prisão Então tá O que eu vou fazer agora? Vou usar... Essa corda! O que vai acontecer? Nossa, ele vai descer, galera! O policial é muito esperto! E eu morri na aula! Que saco! Beleza, galera! Eu vou usar o queijo! Agora sim, o professor vai ver o rato E o professor tem medo de rato! Beleza, eu escapei da... Eu escapei da... Da aula, né? Eu escapei da sala de aula agora Qual que eu vou esconder? Eu acho que eu vou esconder esse banquinho Beleza, eu vou esconder lá fora E... Nossa, eu tenho medo disso... Nossa! Tá vazio! Tem um ovo! Eu vou apertar o ovo! Olha o ovo! O que vai acontecer? Passarinho! Cuidado! Ai, meu Deus! Quebrei minhas costas, galera! Mas, enfim... Hoje não deu certo! Talvez eu vou usar esse serrote! O professor! Cuidado! Morreu! O policial! Cuidado! Morreu! E eu saio correndo! Eu fui preso! Que saco! Então, bambora! Não deu certo! Talvez eu vou usar a chave! Que chave! Mas... Eu vou escapar da aula! Vamos ver! Professor! Cuidado! Toma! Isso aí! Consegui! Policial! Toma! Machuquei! Agora... Consegui! Missão cumprida! E agora... Galera! Agora vamos... Para... Fase 2! Beleza! O professor vai embora de novo! Então... Eu acho que eu vou usar essa pantufa... De coelho! O pantufa de coelho! É! Professor está conversando... Beleza! Eu tenho que descer... Eu acho que eu vou de escada! Cuidado! Não! É sério! Vamos tentar de novo! Vou usar a pantufa de coelho! Eu vou tentar de novo! Eu confio em vocês! Vou tentar de novo! Galera! Antes de escapar da escola... Eu queria que vocês deixem o like... E se inscrevam no meu canal! Ativam o sininho! Para receber as aventuras gamers... E os vídeos novos! Então... Vou de escada de novo! Beleza! Cuidado! Vai, vai, vai! Vai! De coelho! Cuidado com a escada de barulho! Cuidado com a escada de barulho! Pulei! Consegui! Policial! Herou! E eu... Escapei da escola! Missão cumprida! Galera! Foi o melhor dia da minha vida! E galera! Se vocês gostaram desse vídeo... Deixa o gostei! E se inscreve no meu canal! E ativar o sininho! Para receber as aventuras gamers! Mas... Só que eu falei de novo, né? Então... Fala galera! Até mais! E fui! Tchau!